A gente já tá de volta com o programa da comunidade, tô com os ingressos aqui nas mãos para o amado Batista, amanhã a Arena Via Norte já tem foto aqui na tela de quem é um possível candidato a levar esse par de ingressos aqui, eu tive 10 ingressos, portanto 5 pares de ingressos, tá aqui olha, já tá concorrendo, já tá concorrendo, rapaz até o garoto, é a nova geração de fãs do amado Batista, todo mundo acompanhando, acompanhando a Fátima Silva também, que beleza, olha o casal apaixonado, esse casal aqui concorre, por exemplo, a ir lá no camarim do amado Batista, esse aqui também, olha, é inflamenguista ainda, viu, não é brincadeira não, ingresso tá na mão pra você que envia a sua selfie aqui e que daqui a pouco vai receber uma ligação da equipe de produção do Agora, Marcinha. E Amaral, enquanto isso eu tô aqui muito bem acompanhada com a Fátima Silva que vai fazer o pré-show do amado Batista, a gente tá cantando muitas músicas, tocando muito aqui, tá na expectativa, né Fátima? Ai, com certeza, vai ser muito emocionante, eu tenho certeza disso, o povo vai amar. Qual é a música que você vai cantar agora? Agora a gente vai lembrar um pouco aqui, nossas raízes, né, falar um pouco da Amazônia, da Amazônia, que é o que a gente tem de coração o nosso, então lembrar, Amazônia e Chico da Silva. Show de bola, então canta aí, Fátima! Eu amo esse rio das selvas, das suas restingas, meus olhos vagueiam, o meu sangue nasce nas suas entranhas, E nos seus mistérios, meus olhos passeiam, e das suas águas sai meu alimento, vida, fauna, flora, os seus sacramentos, Filhos desta terra da cor moreneis, esse sol morino queimou minha teixe, Cabocla cheirosa, caboclo guerreiro, cunhão tão viçosa, curumim sapeca, Eu amo essas coisas tão puras, tão minhas, gostosa farinha no caldo do peixe No banzeiro e a canção, mas que farto verão, tudo isso faz com que eu não te deixe Amazonas, 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 meu amor Tudo isso e muito mais, tudo isso e muito mais, Amoriano, Amado Batista, viu minha gente? Fica esperto, mas você continua, ela vai entrar ainda no diretor não, né? O dia, olha, obrigada, viu Fátima, boa sorte amanhã, às duas horas da tarde, as duas horas da tarde tem show com as crianças, depois tem um monte de show no Zero Grau, depois do Amado Batista, mas amanhã vai estar lá no Amado Batista fazendo um espetáculo. Isso, fazendo um show de abertura. Obrigada a vocês, um beijo, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, muita paz, muita saúde para todos nós. Ok, Amaral, é contigo. Beleza, Marcinha, amanhã também tem Fala Presidente, direto do iShop em São José, vamos acompanhar quais são os destaques do programa aqui na tela, só tem diretor. E aí, meus amigos do Agora, estamos fechando aqui o programa, sábado tem Fala Presidente, ao vivo, meio dia e trinta, hein? Espero vocês, bota um pedacinho da nossa matéria aí, vai! Mais uma vez estamos aqui no centro da cidade para conversar com a população e saber o que está barato, o que está caro, o que você vai comprar no final de ano, o que deixou você triste esse ano, tudo isso você acompanha a partir de agora. Aqui no centro da cidade, rapaz! Presta atenção! Tudo bem? Sim. Hablas espanhol? Não. Português? Não, inglês. Inglês? Aham. Spanich? Não, inglês. Deutsch? Inglês. Só fala inglês. Só fala inglês. Onde você é? Eu sou da Jamaica. Ele disse que é da Jamaica. Onde você é? Eu sou de Manaus. Manaus? Eu amo Manaus. Ah, ok, eu amo aqui. E você? Eu também amo aqui. Quanto é esse aqui? Isso aqui? 15 reais. Como é que você não entende nada de português? É só o preço. É só o preço. É só o preço aqui. Eu não falei. Se o cara chegar assim e disser assim, me dá, tu entende ou não? Não, não entendo não. Tá ligado, meu parceiro? A gente é batalha. Todo mundo acorda de manhã e também de madrugada. E se for pensar na moto, a gente morre mais depressa. Então, bora pra esquecer, né? Não é porque a gente morre pra esquecer. Pensei na moto, a gente morre mais depressa. Então, né? Agora uma mensagem pro pessoal que vai passar o carnaval. A saca vai rolar com a rapaz, viu? Eu não quero pensar. Eu não quero pensar. Olha, o que eu vou passar a mão, não saca, saca, saca. Olha, ninguém nega, ninguém nega. Ninguém nega. É o saca, 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 saca a rolha, Marcelo. É o saca, olha. Olha só, gente. Hoje inaugurou mais uma loja. Amanhã ele vai estar ao vivo no Manaus Shopping. Onde é, Dino? O Ice Shopping em São José, Marcelo. Como é que fala? Fala, presidente, ao vivo aqui na tela do SBT. A partir das 12h30, pronto? Pronto, falado? Ok, agora vamos falar da Real Equipamentos. Hoje inaugurou a sétima loja da Real Equipamentos. Você que está aí, essa loja é na Avenida Joaquim Nabucco, no centro da cidade. E ela é especializada em materiais industriais para lanches, sushi bar, olha só que legal. E outros tipos de empreendimentos também. Para fugir da crise, oportunidade, preço baixo, só na Real Equipamentos. E quem for hoje, ganha 10% de desconto. Um ótimo fim de semana para você. Semana que vem você fica com a Márcia Lasmar, mas eu ligo para lhe desejar um Feliz Natal 12h23. Tchau, gente!